Música Hora de falar de Kiara Concept aqui no programa Estamos de Kiara hoje As duas Quem não quer uma Kiara? Quem não quer uma Kiara? Todo mundo quer, né? E todo mundo precisa de uma Kiara Dizem que dá sorte, né? Muita sorte, é a energia, gente Kiara Concept Mas você faz diferença mesmo? Claro que faz Claro que faz Primeiro ela vai mostrar o look dela Levante Vamos lá, gente Não, olhem o que é essa saia, essa jaqueta, gente Essa saia, ela tem uma abertura aqui Um pouquinho antes do joelho, quando a gente caminha E a jaqueta é a proposta pra usar ela nessa meia estação Que de manhã tá fresquinho Ela fecha assim, sem contar a cor Que eu amo, né? Não, eu gostei dessa manguinha aqui Ai, que deixa estruturadinho É, super estruturadinho Essa saia é muito legal Tô com uma blusinha, uma camiseta Sim E tu usa direto Direto, não é, Cintia? Não, e uma peça que a gente usa direto É essa clochar aqui, metalizada Gente Não, isso aqui tá um abuso É bafônica E ao mesmo tempo, assim como ela é uma peça mais ousada pelo brilho dela Ela é uma peça básica Extremamente usável Bota uma camiseta, bota uma camisa Não, e eu acho que a Cintia tem algum segredo na pelica Ela coloca algum segredinho Porque eu nunca vi peças tão confortáveis É maciez E tão boas de usar, não é? Isso aqui tá maravilhoso A nossa qualidade da nossa pelica é a melhor do mercado Não, essa aqui tá maravilhosa Linda, não sei se o pessoal da TV consegue enxergar o pessoal de casa Que tem, ela é amarinho E ela tem um brilho Eu achei ela maravilhosa Ela é linda E ela é a cintura mais alta Lembrando assim, ó, gente Que a Cintia, além da pronta entrega Ela faz tamanhos especiais Qualquer tamanho, não é? Qualquer tamanho Se a gente quer ser chique mesmo A gente bota essa blusa Porque ela é muito chique Não, olha o punho dela Se não é maravilhoso Pode dobrar Ninguém sabe que tu tá com uma peça só Acha que tu tá com uma camisa por baixo Exatamente Não, linda, linda Essa aqui eu sou suspeita pra falar Porque eu amo de paixão Que é a jardineira Essa jardineira é linda, gente Não, e é impressionante, não é? A gente, assim, a volta da jardineira Total Ela fica descontraída, não é? Tu usa ela com salto Tu usa ela com tudo Tudo Quem não gosta de estar com uma peça elegante Quando sai de manhã E quando chega à noite, gente Essa aqui também dá pra fazer Sob encomenda Também A gente tem tamanhos maiores Tamanhos menores Ela é confortável Muito A saia De cintura alta Não é? Um bolso Um bolso Que tá linda também Essa aqui é super elegante Sim, ela é midi Completamente midi A gente tem essa cor Que tá super em alta agora No primavera e verão Tu usa com marinho Tu usa com rosa Olha aqui com rosa Meu esmalte Não, ela é uma cor Que ela vai com quase tudo Não é, Cíntia? Adorei E eu adoro saia com bolso A gente tem na pronta entrega Também é bom a gente falar Várias outras cores Desses mesmos modelos A gente mostra Sim Tipo essa saia A gente tem preta Tem marinho Mas a gente traz peças diferentes Pra vocês olharem Agora Essa aqui é uma peça Que ela é muito polêmica Mas eu pessoalmente Eu sou apaixonada Não, e voltou por tudo Pela bermuda ciclista Porque eu acho assim, ó Super chique Olha o corte Para tu botar com saltão Ai, meu Deus Com blazerzinho Como fica bonito, não é? Tu quer botar com uma camiseta E um tênis Tu vai pro supermercado E tá bem arrumado É Olha aqui, ó Tem um corte no bolso E muito bonito E esse modelo Eu gosto disso aqui na lateral A gente fez com malha atrás Ó Porque tem gente que não gosta De toda peça de pelica E essa aí tem a malha Que deixa Mas se quiser Toda de pelica Eu tenho Nós temos sim Cíntia Gente, isso aqui assim Tem que ter do verão É um must have Tu tá arrumada Fresquinha Tá super chique Com salto Com chinelo Com rasteira Com sandália Com salto Eu acho maravilhoso Ai, fica muito bonito Eu acho muito feminino Muito Então, pra comprar Kiara Concept Primeiro Segue lá no Instagram Que lá a gente Vem muitos modelos Olha aí na telinha Ela tá tudo aqui no GC Tem o ateliê A Cíntia também Pode mandar as peças Pra vocês Manda consult A gente no Instagram Mande direct Entra em contato Tem ali contato O ateliê é na Zona Sul A gente já vem de fora Marcada Mas tu vai ter uma semaninha Na Bodytech Ah, na semana do dia 20 de outubro Dia 21 ali na segunda-feira Toda ela Estaremos na Bodytech Da Silva Jardim É isso aí, gente Kiara Concept Vai ser um prazer ver você Assim, ó A certeza e a segurança De que tá super bem vestida